A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado, Fico Roraima, composta pelas Polícias Militar, Civil, Penal e Federal e pelas Secretarias de Segurança Pública e da Justiça e da Cidadania, deflagrou na manhã desta quinta-feira, dia 25, a Operação Redenção, com o objetivo de cumprir 29 mandatos de prisão preventiva. Os alvos da operação integram uma associação criminosa que controla o tráfico de drogas na região central de Boa Vista. O modo operante do grupo envolve a atuação em grande número, permitindo que se revezem constantemente nas funções de vendedores e olheiros. As vendas são rápidas e dissimuladas, com a ocultação das drogas nas vestimentas e até mesmo no lixo, dificultando a repreensão policial. Quando presos, com pequenas quantidades, muitas das vezes são atuados como usuários e liberados, o que lhes permite rapidamente retornar às atividades ilícitas. No curso da investigação, observou-se a estreita ligação entre a prática de crimes violentos e contra o patrimônio com o tráfico de drogas, visto que 26 dos investigados foram apontados como autores de variados delitos, alguns deles praticados no próprio centro contra pessoas que circulavam pela região. Destacam-se os seguintes delitos. Homicídio, latrocínio, roubo, violência doméstica, estupro, furto, tráfico de drogas, participação em organização criminosa, receptação e ameaça. Com a deflagração da Operação Redenção, busca-se cessar ou reduzir significativamente o tráfico e o consumo de drogas em plena vista pública, incluindo crianças e adolescentes que frequentam escolas próximas, utilizam o terminal de ônibus da região ou frequentam o Parque do Rio Branco, um dos principais pontos turísticos de Boa Vista. A operação busca ainda reduzir os índices de criminalidade na região central de Boa Vista. Todos os presos poderão e serão indiciados pelos crimes de tráfico e associação ao tráfico de drogas, cujas penas somadas podem chegar a 25 anos de reclusão. Eles serão encaminhados para as unidades prisionais do Estado, onde permanecerão à disposição da Justiça. Valéria Silva, para o Hora da Verdade Roraima.